Hum, que totoso. E fala aí rapaziada, aqui eu estiço, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui eu quero conversar um pouco com vocês, porque faz tempo que eu não gravo um vídeo assim. E eu tenho algumas coisas pra falar. Bom, primeiramente só pra deixar claro, eu postei um vídeo esses dias, ontem de ontem ou ontem. E o vídeo deu problema, precisei tirar do ar. E no vídeo tiveram alguns comentários falando sobre esse microfone do headset novo. E galera, é diferente, tá? Não é que esse daqui é ruim, perto do outro. É que são microfones diferentes, as qualidades são, os dois são bons. Mas é questão de costume, tá? Daqui uns vídeos vocês não vão estar mais reclamando do áudio. Tá, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, deixar de enrolação que eu já tô enrolando demais. Eu só enrolo nos vídeos. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o canal, tá? Aproveitar que tá no começo do ano e eu quero deixar algumas coisas claras aqui com vocês. Não tem como eu prever o que vai acontecer esse ano, mas a minha ideia é o seguinte. Vai continuar o conteúdo do mesmo jeito que tava o canal. Focado mais em react, mas também trazendo outros estilos de vídeo. Porém, eu quero tentar melhorar a qualidade. Eu já comecei trocando headset e lá pra setembro, mais ou menos, eu quero comprar uma câmera nova. Eu tô falando que eu vou comprar lá em setembro porque pobre é assim. Você tem que começar a calcular quanto você vai pagar um ano antes pra depois de um ano você comprar o produto. Então lá em setembro, se der, se der, porque não é nada certeza, eu vou conseguir comprar uma câmera porque eu gravo com o meu celular até hoje. E eu acho que a qualidade não é muito boa, mas eu vou conseguir comprar uma câmera. Bom, essa era a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Eu acho que não tem mais coisa. Eu acho. E depois que eu terminar o vídeo, eu vou lembrar que tinha coisa pra falar. A segunda coisa é sobre eu reagir aos vídeos do Dark, do Dark Frame. Muita gente fica pedindo pra mim reagir, muita gente fica perguntando o porquê que eu parei. Às vezes teve gente que até comentou se eu tretei alguma coisa. Mas é o seguinte, galera. Não aconteceu nada disso, tá? Eu continuo reagindo, não tem problema nenhum. Eu posso trazer amanhã ou depois um react dele. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma treta, tá? O motivo de eu ter ficado dois meses sem trazer um react dele é que eu tô esperando ele lançar algum vídeo que a galera, que vocês, chegam em mim pedindo assim de monte, sabe? Nossa, traz react, traz react. Eu não quero trazer um react só por trazer, sabe? Eu quero trazer um que a galera peça de verdade mesmo, bastante, que vocês queiram que eu veja. Então esse é um dos motivos de eu não estar trazendo, tá? Um dos motivos não é o motivo, na verdade. Então não tem nenhuma treta, não tem nada. Eu vou continuar reagindo ao Dark. É só esse o motivo. Eu tô esperando lançar algum vídeo, por exemplo, como hitar a namorada, pra mim trazer um react aqui dele, tá? E por fim, o vídeo vai ser curtinho. É só pra esclarecer algumas coisas pra vocês. Aproveitar essa lacuna de vídeos que tem no canal, né? Porque faz cinco dias que eu não posto um vídeo. Mas por fim, eu queria falar sobre bloqueio criativo. Eu acho que vocês acompanham bastante youtubers e provavelmente algum deles já gravou ou citou em algum vídeo bloqueio criativo, né? Então, eu tô passando por isso nesse momento. Eu tô num momento que eu não sei o que eu gravo. Todo dia eu ligo o computador, eu fico olhando o canal todo dia, toda hora. E eu vejo que o canal tá ficando cada dia mais tempo sem vídeo. E eu não sei o que gravar. Eu não quero gravar só por gravar, sabe? Eu quero trazer uma coisa que a galera goste, que a galera vai curtir, que vai dar certo no canal. E eu fico sem ideia, cara. Então, eu fico parado nisso. Tipo, o que eu vou trazer que vai dar certo, que a galera vai curtir. Porque faz bastante tempo que eu não trago vídeo. E eu paro nisso, sabe? Eu não gravo. Fora que no começo do ano, os canais não trazem muito vídeo, né? A galera meio que dá umas férias pra si mesmo, né? Porque o ano inteiro produzindo é foda. E isso acaba afetando o canal de React também. Porque a gente depende meio que dos outros canais pra gente trazer React, né? Que vocês pedem pra gente reagir a outros canais. Então, acaba que o meu canal não vai tão bem no começo do ano, sabe? Ano passado foi a mesma coisa. Eu quase parei de gravar vídeo ano passado, porque eu tava perdendo inscritos, sabe? No começo do ano. Mas eu já notei que isso é normal no canal. Como tá no começo do ano, o canal também não tá indo muito pra frente. Tá indo um pouco mais pra trás do que pra frente. Então, eu já sei disso, tá? Mas o que mais tá afetando é o meu bloqueio criativo, sabe? Acho que desde o dia que eu comecei a focar mesmo no canal, eu nunca fiquei 5, 6 dias, uma semana sem postar, deixar essa lacuna de vídeos no canal. Eu acho que é a primeira vez. E eu não gosto disso, galera. Todo dia eu entro no canal, toda hora do dia. E eu fico vendo essa lacuna, eu fico pensando e eu fico parado no tempo, velho. Porque eu não sei o que eu faço, sabe? Então, eu quero que vocês me ajudem nos comentários. Se você estiver assistindo até agora, comenta aí. Eu assisti e dá alguma ideia de vídeo, beleza? Vai ser de grande ajuda, então eu preciso de vocês, galera. Eu tô sério, eu tô sem ideia nenhuma. Então é isso, galera. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Deixar claro sobre o canal esse ano, o bloqueio criativo e sobre eu gravar a react do Dark. Porque tem muita gente perguntando e se eu ficar respondendo cada um por cada um vai demorar um século. Então é isso, galera. Um videozinho pra conversar com vocês. Faz tempo que eu não gravo. Eu espero que a galera assista. Eu acho que não vai ter muita view. Eu acho que a galera não vai assistir muito, não vai entrar no vídeo. Mas espero que sim, né? Esperança é a última que morre. E é isso, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais, que tá tudo na descrição. Tenho o snap, o twitter, o instagram. Dá uma conferida aí, que é muito importante. E até o próximo vídeo. E fui.